É um corador Vamos surpreender, sabe? É um corador É um corador Mas não tivemos mais E como está? Uma pergunta inutada Está como eu E nos escapa da rir Amor meu Oh, forse sei Só mais simpatica Não sei Não sei Se você quer saber Nessuna Não sei Não sei Não sei É impossível Não sei Não sei É impossível Se é ancora tu Purtroppo l'unica Ancora tu Incorreggibile Ma lasciarti non è Impossibile No, lasciarti non è Impossibile Lasciarti non è Impossibile No, lasciarti non è Impossibile Disperazione e gioia mia Sarò ancora tuo Sperando che non sia volia Sia quel che sia Abbracciami amore mio Abbracciami amor mio Che adesso lo voglio anch'io Ancora tu Se te lo sai Ancora tu Non dovevamo vederci più E come stai Domanda inutile Stai come me E ci scappa da ridere Sei ancora tu Purtroppo única Ancora tu Incorregibile Purtroppo única